Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E bom, acabou de ser liberado os desafios da terceira semana, então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção apoio ao criador da loja Só que claro, só se você quiser Olhem só, o primeiro desafio é para você eliminar jogadores usando explosivos, 5 jogadores no total Então você pode utilizar bazuca, granada, C4 para completar bem de boinhas O segundo desafio, vasculhar baús na lameta arborizada ou em via do varejo, 10 baús Então eu estarei mostrando na tela para vocês os locais de baús que tem nessas duas cidades Destruir estruturas utilizando botijão de gás, 10 estruturas no total Então para fazer esse desafio, você tem que visitar a plataforma, o novo local do mapa colocado ali perto do Pantano Gloop Que lá você encontra vários botijões de gás, assim como esse aí do vídeo, que é da cor vermelha, tá ligado? Então você carrega o botijão e joga ele longe, assim como eu estou demonstrando no vídeo Que ele vai explodir e você consegue fazer o desafio explodindo estruturas Ou seja, um desafio bem de boas também Para você voar com o barco, fazer isso 5 vezes Então assim como eu estou demonstrando no vídeo, é só você pegar o barco que você encontra ao redor do mapa inteiro E você voar com ele, tipo pular de alguma cachoeira, pular de um local alto, tá ligado? Então não é muito de boas, você faz somente jogando, sem mistério nenhum Visitar diferentes pontos de referência, 15 pontos no total Que são todos locais do mapa, basicamente, que não tem nome, tá ligado? Ou seja, um desafio que você completa bem, bem de boas também Usar a máquina de aprimoramento para substituição de arma Fazer isso 3 vezes Então eu estarei mostrando na tela vocês os locais que tem no mapa aí de máquina de aprimoramento E você faz a missão usando somente rifles Ou a M4, ou a AK, ou a SCAR, ou até mesmo o rifle de assalto pesado, né? Quando você está com essas armas, você pode substituir a arma na máquina de aprimoramento Ou seja, completando o desafio bem de boas, assim como eu estou mostrando no vídeo de fundo Causar dano a chefões, 500 de dano no total Esses chefões ficam nos novos locais do mapa, né? O miausculo você encontra lá no iate O Midas na agência Ah, você encontra a Sky lá no tubarão A Tenetina na plataforma E o Brutus na gruta Então você vai nesses locais E o que você faz para encontrar eles mais fácil É você utilizar os capangas Então você mata um capanga, você chacoalha ele, tá ligado? Que você consegue encontrar uma coroinha vermelha Onde estou marcando aí no vídeo para vocês E essa coroinha é o chefão do local Então é só você encontrar o chefão do local, né? Como eu acabei de falar Causar dano nele que você completa o desafio Para você pousar na plataforma Na hidrelétrica Ou também naquela parada de madeira Que tem no Bosque Choroso Então esses três locais Estou mostrando aí no mapa, né? Bem de boas para completar também O penúltimo desafio Para você destruir câmeras sentinela Ou torretas sentinela Cinco no total Então você tem que visitar também Os novos locais do mapa, né? Os cinco pontos de interesse colocados nessa temporada Que você encontra várias câmeras E várias torretas nesses locais Então para você fazer é muito fácil Você se camuflar nas cabines telefônicas E você entrar, né? Nos locais onde tem os capangas e tudo mais Que você encontra várias câmeras Eu estou demonstrando aí no vídeo de fundo Lá na gruta, né? Que você encontra muitas câmeras Então é só você em qualquer local do mapa, né? Se disfarçar Os novos locais no caso Que você encontra câmeras e torretas E você destrói elas, né? Completando o desafio também Sem mistério E o último desafio dessa semana É para você eliminar dois jogadores seguidos Sem utilizar qualquer tipo de item de cura Ou de escudo Então você mata o oponente E você encontra outro cara E mata, né? Sem se curar Sem usar escudo Ou item de cura, né? De vida Que você completa o desafio, né? Bem, bem fácil também, ok? Então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou E o vídeo de alguma forma te ajudou, manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E se você quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito feliz também E é claro, né? Mande para os seus amigos Para eles resolverem os desafios dessa semana O mais rápido possível Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!